E a Loida? Vá, Sandrinho? Dá uma água, toma conta da tua vida, já! Vê se eu tô te mano que cuida da tua vida e também um pouco da vida dos... conta da vida dos outros. E eu vou contar e um especial pra mim o nome do boteco é simplesmente Stips